O que você nunca deve fazer em uma apresentação de uma proposta? Você nunca deve vir com explicação técnica para o cliente, dizendo quais são os projetos que você vai fazer, os detalhes dos projetos, porque ele não vai entender nada. A apresentação da proposta tem que ser algo direto ao ponto, bem objetivo, dizendo que você, olha, eu entendi as demandas, entendi o que você está buscando e eu vou atender, eu vou entregar esses projetos que o órgão está pedindo, eu vou fazer o processo de renovação da sua licença, eu já entendi, já reuni o que eu preciso e o valor é X mil reais. Basicamente isso, mostrar que você entendeu a demanda, mostrar que você sabe como é que se resolve e dizer o preço. E na hora que você falar o preço, você tem que dizer o preço e esperar ele falar alguma coisa, tá? Isso vai fazer com que você passe muita autoridade na hora da apresentação de proposta. Olha, para a gente executar esses trabalhos aqui, conforme eu te expliquei, o valor é 10 mil reais. e espera ele falar alguma coisa. E aí ele vai falar, vocês vão conversar, vão entrar num consenso, e é dessa forma que você deve apresentar a proposta, tá? Lembrando que existem dois tipos de propostas dentro do licenciamento ambiental, tá? Tem aquela proposta de contrato pontual, aquela proposta pontual que eu falei para vocês na aula 1, por exemplo, deu o exemplo do plano de recuperação de áreas degradadas, aqueles trabalhos que eu dei como exemplo, como o memorial escritivo, como o plano de controle ambiental, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Um trabalho isolado de licenciamento ambiental, e você tem um segundo tipo de proposta, que é o contrato de acompanhamento, que é quando você vai acompanhar aquele empreendimento, vai te pagar um valor mensal, por exemplo, para você fazer o acompanhamento. Você vai escolher qual tipo de proposta, baseado na reunião anterior, que você fez a análise da necessidade. Se você vê que tem uma necessidade de acompanhamento, você vai fazer uma proposta de acompanhamento. Se você vê que tem uma necessidade de pontual, você vai apresentar uma proposta pontual. De toda forma, você vai conseguir fechar esse primeiro contrato, tá? Seja ele pontual ou de acompanhamento, para que você dê o primeiro passo aí no seu primeiro projeto de licenciamento ambiental. Apresentou a proposta, tirou todas as dúvidas, falou o preço, o cliente aceitou o preço, aí entra para o oitavo e último passo. Passo oito, que é fechamento do contrato. E o que é um contrato? Um contrato é uma formalização de um acordo que foi feito na reunião anterior, que é a da proposta. Então, basicamente, você vai colocar no papel o que vai ser aquele trabalho, quais são as cláusulas, tá? Qual é a forma de pagamento, qual é o prazo, se tiver prazo, ok? Vai ter lá o nome do contratante, o nome do contratado. O contrato é dividido em cláusulas, tá? É recomendável que você peça, ajuda a um advogado para fazer, a não ser que você tenha modelos validados de contratos para fazer isso. Por exemplo, eu forneço modelos de contrato para os alunos dentro da mentoria, por exemplo, para que eles tenham acesso a esses materiais. Mas, basicamente, é isso. Você vai formalizar aquilo, você vai levar para o cliente ler, assinar, fechou os seus primeiros contratos. Mais uma vez, pode ser pontual ou pode ser de acompanhamento. E quando você usa essas dicas que eu estou falando aqui, é isso que acontece. A Glaucia, por exemplo, ela mandou na quarta-feira passada, a seguinte mensagem lá no nosso grupo da mentoria. Boa tarde. Primeiro contrato fechado, graças a Deus. E a galera já parabeniza, parabéns e tal. Que massa. Aí eu falei, que massa, cara. Parabéns. Muito feliz por você. Fala mais sobre o trabalho. Foi um licenciamento? Eu gosto de estar gerando essa interação dentro do grupo, tá? E aí ela falou, obrigado, Lain. Foi um PGRS, mas a dona já falou que sempre vai fechar comigo para qualquer demanda de licenciamento. E aqui embaixo ela colocou, então vai ter recorrência. Olha que legal. Aí eu falei, muito bom, muito bom. Faz quanto tempo que você entrou na mentoria mesmo? Você está começando do zero na consultoria, certo? Ela colocou aqui, entrei dia 5 de junho, tá? Aí eu coloquei, seu primeiro trabalho? Ela colocou, isso mesmo, do zero. Sim, meu primeiro trabalho. Então só para você ter uma ideia que quando você usa essas dicas que eu estou falando, você consegue sim fechar seus primeiros contratos no menor tempo possível. No caso da aluna aqui, foi em menos de 20 dias que ela começou a atuar com licenciamento ambiental, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, mesmo que você seja um iniciante, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Lain, só existe essa forma de prospectar clientes, fazendo um lixo de prospecção, fazendo uma abordagem. Existem outras formas também de eu conseguir meus primeiros clientes. E sim, existem outras formas. Na verdade, existem três formas para você captar clientes no licenciamento ambiental. Existe a prospecção ativa, que foi o que eu te expliquei aqui de uma forma objetiva nessa aula, tá? Existem os anúncios, por exemplo, você fazer anúncios no Google e as pessoas que estão buscando por esses serviços no Google aí na sua região vão encontrar um anúncio seu e vão e você vai conseguir captar clientes através dos anúncios, tanto no Google como no Instagram também, tá? E existe também você usar parcerias e indicação para poder captar seus clientes. Se eu for abordar cada forma de você captar clientes sem detalhes, a gente vai precisar de muitas horas e aqui o meu tempo é meio que limitado. Inclusive, a gente vai precisar de muitas horas